Música Fala aí galerinha do canal Jefão TV no Youtube, eu sou Jefferson Diamante, dono do canal e nesse vídeo eu venho trazer conteúdo de reality show pra vocês mas antes de começar o vídeo galera, peço a vocês que se inscrevam no canal ative o sininho de notificações e deixem seu like usa o like e a sua inscrição, ajuda bastante o canal Jefão TV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos que são de 2024, conto com a ajuda de vocês e agora sem enrolação vamos para o vídeo galera confira como foi o áudio do discurso de Adolf Schmidt para a eliminação do Marcos Vinícius crédito do vídeo, Grupo Globo, crédito do vídeo, Grupo Globo estamos de volta Davi, Isabel e o Marcos chegou a hora de se despedir de um deles muito bem, chegou a hora quando eu terminar seremos 17 E aí Marcos hein que luta pra realizar o sonho do BBB e já agora tá aí você contra uma dupla no paredão é uma desvantagem enfrentar uma dupla Davi e Isabel o que falar de uma grande amizade que nasceu no puxadinho entraram juntos na casa Isabel foi recebida com grilo Davi recebeu a galera que tava aqui dentro com muitos sorrisos e foram se afinando numa amizade extraordinária foi assim que vocês imaginaram o discurso né eu vi vocês conversando de fato grandes amigos juntos no paredão sempre provocam emoções especiais e se Isabel e sai como fica o Davi? e se o Davi sai como fica Isabel? amizade, aliança, parceria são fundamentais pra sobreviver nessa casa doida é fundamental saber pra quem você faria tudo sem pedir nada em troca e saber quem faria tudo por você também aí temos um laço forte daqueles daqueles que não dá pra ter com muita gente é especial as pessoas que merecem seus maiores gestos de carinho seus maiores cuidados naturalmente são raras sabe o que eu fiquei pensando? e se Davi e Isabel não tivessem entrado juntos? será que teriam se encontrado e virado amigos? estavam predestinados a isso? e se o Davi já estivesse na casa e o Marcos tivesse entrado com Isabel será que Marcos e Isabel é que seriam melhores amigos? e se fosse o Marcos no paredão ao lado de uma grande parceira Lady Ellen contra o Davi sozinho ou contra Isabel sozinha aí Davi ou Isabel é que estariam em desvantagem? aliás, existe mesmo essa coisa de uma dupla levar vantagem contra alguém sozinho? eu sei que se a gente entrar nessa brincadeira de e se, e se, e se a gente pira a gente pira e não chega a lugar nenhum porque depois que a história é escrita não tem borracha que apague você pode imaginar infinitas alternativas mas a realidade é uma só a brincadeira do em si só serve pra machucar a pessoa que não se conforma com o presente e fica refazendo o passado na imaginação mas é uma tentação é ou não é? imaginar como seria tipo um jogador de futebol que pensa e se eu tivesse batido o pênalti pro outro lado? e tantos momentos na nossa vida e se eu tivesse aceitado aquela proposta? e se eu tivesse tomado aquela atitude? ou participante do BBB que é eliminado e pensa e se eu tivesse feito tudo diferente? ou pelo menos e se eu não estivesse exatamente nesse paredão? e se esse paredão fosse em outro momento? e se esse paredão fosse falso? e se eu tivesse mais tempo? olha nem sempre dá pra apontar uma atitude específica que merece ser o alvo do arrependimento muitas vezes os fatos nem estavam na sua mão você não teve escolha mas o acaso também pode ser cruel a ponto de te apresentar um lance muito claro em que você se posicionou tomou uma atitude e deu início a uma sucessão de fatos que selaram o seu destino e agora culminam na sua eliminação é preciso deixar claro você não cometeu nenhum erro grave você não se escondeu isso de jeito nenhum pelo contrário você é uma pessoa com uma história tão bacana você tem um coração tão bom que tinha tudo pra ir longe no BBB e vendo você sair agora todo mundo vai se perguntar e se e se você não tivesse entregado aquela caixa quem sai hoje é você Marcos fala galerinha vocês gostaram do vídeo deixe abaixo nos comentários que vocês acharam e comente aí vocês gostaram do discurso Adel Schmidt na eliminação dessa semana comente aí eu estrelhando todos os comentários respondendo e não esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like ouça o seu like a sua inscrição ajuda bastante o canal JafonTV e vamos tentar pegar 70 mil inscritos esse ano de 2024 conto com a ajuda de vocês e até o próximo vídeo tchau obrigado Tchau 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 Tchau